Oi gente, hoje vou fazer um bolinho de chuva para vocês que não vai ovo para você que não pode comer ovo ou não gosta aí uma opção de bolinho de chuva para você aprender para fazer para a família, para as crianças aí na sua casa gente, é uma delícia e dá super certo acompanha essa receitinha maravilhosa comigo que eu vou preparar agora para vocês gente, então é assim ó, em um recipiente vocês vão colocar duas xícaras de farinha de trigo aí vocês veem a medida da xícara de vocês, vocês sempre vão acompanhando pessoal, porque tem xícara que é menor, tem xícara que é maior a minha é dessas grandes aqui ó, desses copos grandes então eu vou estar usando dois copos desse de farinha de trigo gente, esse bolinho é uma delícia e não precisa usar ovo nele, viu aprendam aí certinho essa receita que vocês vão adorar bom, coloquei dois copos de farinha, agora vou colocar um copo de açúcar e vou dar uma mexidinha aqui, nesses ingredientes secos, primeiro vocês misturem aí bem desse jeitinho gente, esse bolinho aqui desse friozinho é muito bom e é bom também que não precisa usar ovo, né gente bom, já dei uma mexida aqui na farinha e na açúcar agora eu vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó, gente desse daqui ó, fermento em pó vou estar usando meia colher de sopa aí vocês dão mais uma mexidinha misturem bem mesmo agora eu vou colocar um copo de leite e vamos continuar mexendo esse bolinho, gente, é uma delícia eu queria fazer uma receita hoje de bolinho aqui em casa e percebi que não tinha ovo aqui na geladeira então eu falei, bom, deixa eu pesquisar na internet uma receita de bolinho que não vai ovo e encontrei essa, gente eu acabei testando ela agora há pouco e ficou uma delícia, muito bom aí como a massa ficou bonita, gente desse jeitinho e quando frita, nem parece que não colocou ovo no meio vocês nem sentem, nem percebem aí vocês mexem bem desse jeitinho façam aí na casa de vocês, pras crianças que elas vão adorar gente, olha aqui como a massa tá ficando bonita já, ó mexam mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos para que misture todos os ingredientes olha que massa, pessoal muito bonito se vocês quiserem acrescentar aqui dentro coco ralado fica uma delícia também eu vou até dar uma olhadinha ali para ver se eu acho um pouquinho para colocar aqui dentro no meio bom, eu encontrei um pacotinho de coco ralado que eu tinha ali que eu tinha feito um bolo esses dias atrás e sobrou meio pacotinho eu vou colocar aqui no meio mas se vocês não quiserem pôr ou não tiverem não tem problema podem fazer sem o coco então eu vou colocar aqui dentro um pouquinho só, gente para dar um gostinho extra, né de coco ralado desse jeito e vou continuar mexendo olha como vai ficando bonita a massa muito linda olha aqui, gente e não precisa usar ovo bom, agora eu já mexi bem agora eu vou colocar uma panela no fogo para esquentar para fritar esses bolinhos que vai ficar uma delícia anotem certinho a receitinha para você estar fazendo aí para vocês também que vale a pena, gente gente, olha como a massa desse bolinho de chuva ficou linda e não vai ovo, gente olha aqui perfeita aqui eu já coloquei uma frigideira com óleo para esquentar para poder fritar eles vamos ver o resultado desses bolinhos bom, deixa eu dar um recadinho para vocês pessoal, eu tinha falado para vocês que eu ia estar fazendo um vídeo por semana para mandar beijos para todo mundo que pediu aqui nos comentários mas pessoal é muita e muita gente graças a Deus e eu fico muito feliz até com isso eu vou estar marcando um dia agora no começo de julho para fazer uma live só para vocês que querem que eu fale o nome aqui no canal mando beijos mando abraços eu vou estar marcando esse dia e vocês podem entrar na live que eu vou estar mandando beijinhos para todo mundo e falando o nome de vocês dos seus familiares dos seus filhos eu vou marcar um dia que eu ainda não sei gente porque eu estou com uns probleminhas aqui no meu computador agora que eu vou ver se eu arrumo para poder fazer essa live junto com vocês fiquem ligadinhos que vai ser uma live daquelas e de comemoração é claro dos meus 10 mil inscritos que hoje estou quase chegando lá gente graças a vocês é claro bom agora vamos fritar o bolinho de chuva aqui gente com duas colheres eu vou pegando assim se vocês quiserem pegar aquela colherzinha de chá menor também dá certo aí eu ponho aqui desse jeito eu vou fazer eles um pouquinho menor aqui para ficar mais fácil de fritar gente eu deixei o fogo um pouquinho alto aqui agora eu abaixei porque eu fui testar uma massinha aqui e começou a queimar a massa então tem que ser sempre com fogo médio ou baixo senão ele queima rapidinho pessoal que ele é bem fácil de fritar aí eu vou ponhar só cinco aqui vou erguer um pouquinho o fogo aqui eu já fritei alguns para testar olha gente como que fica perfeito fica lindo agora vamos esperar fritar esses daqui gente se vocês quiserem colocar mais óleo pode colocar também que é melhor ainda para fritar e mais rápido eu como sou econômica demais eu coloco sempre pouquinho esse jeito que vocês estão vendo bom agora ele já deu uma fritadinha embaixo vamos virar ele para fritar do outro lado também aí gente ele cresce nem parece que não está usando ovo nessa massa porque fica normal agora eu vou fritar todos os bolinhos daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar é claro olha gente como que fica bonito esses bolinhos fica lindo olha gente como que rende olha o tanto de massa que tem aqui ainda para fazer e olha o tanto de bolinho que já deu e aqui já estou fritando alguns já também eu vou passar até para outra travessinha porque essa daqui acho que vai ficar até pequena olha que bonito fica pessoal olha fica sequinho bom agora eu acho que vai caber né gente o prato aqui que eu tinha colocado já estava ficando pequeno aí eu tive que passar para um recipiente maior porque rendeu para caramba você viu o tanto de ingrediente que eu usei é muito pouco ingrediente para fazer um monte de bolinho de chuva desse rende para caramba e vale a pena vocês fazerem também gente olha que lindo que ficou os bolinhos de chuva sem ovo olha pessoal perfeito olha quanto que rendeu aqui também deixa eu até pegar uma aqui para vocês verem fica fritinho no meio sequinho olhem nem parece que não vai ovo gente de tão bonito que fica olhem só que lindo olhem eu vou até colocar um pouquinho de leite condensado aqui em cima que fica mais gostoso ainda olhem gente do céu que coisa deliciosa receita super fácil econômica vocês não gastam quase nada para fazer e a criançada vai adorar eu estou colocando aqui gente leite condensado e coco em cima mas se vocês não quiserem impor não precisa viu agora eu vou experimentar esse que eu tinha cortado aquela hora para mostrar para vocês com o que ficou aqui no meio gente olhem olhem só que delícia gente do céu é muito bom que delícia façam que vocês vão amar gente fica sequinho por dentro não enxerga de gordura e olha é uma delícia e é uma boa sugestão para você que não pode comer ovo também gente olha que delícia sabe o que ficou parecendo para falar a verdade ficou igualzinho a massa do sonho sabe aquele sonho de padaria que tem um recheio por dentro ficou idêntico sequinho dá até para fazer sonho gente se fazer com eles maiorzinho assim cortar no meio e rechear fica o sonho original porque ficou uma delícia sequinho maciozinho e muito saboroso gente olha só não deixem de fazer aí na casa de vocês viu vocês vão adorar bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram deixe o joinha para mim se inscrevam e ativem o sininho para quando postar mais vídeos como esse chegar a notificação para vocês bom agora ficando por aqui para saborear os meus deliciosos bolinhos de chuva sem ovo e fiquem todos na paz de Deus beijos no coração de todos e até o próximo vídeo tchau gente com bolinho de chuva tchau 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 tchau